Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Final Touch, meu nome é Bismarck Ferreira e hoje aprenderemos uma forma muito legal de simular sol na imagem sem utilizar fulguinho usando apenas pincel e moda de mesclagem, beleza? Então vamos ao vídeo Bom, então vamos lá pessoal para criar esse efeito nós precisamos de duas coisas a primeira é entender como a luz do sol funciona vou mostrar aqui para vocês rapidamente criar uma camada sem nada ferramenta pincel selecionada vou clicar aqui para selecionar uma cor e vou vir aqui e colocar um laranja beleza? normalmente quando olhamos para a luz do sol nós conseguimos enxergar nas bordas um laranja e quando mais para o centro vira ali um amarelo um pouco mais para o centro vira quase que um creme ali mais próximo como se fosse um amarelo desbotado e bem no centro sendo uma fonte de luz muito intensa ele é totalmente branco nós não conseguimos enxergar como é o centro do sol beleza? então basicamente isso aqui é o que enxergamos quando olhamos diretamente para o sol antes de começar a enxergar tudo colorido ali vamos precisar que a nossa imagem tenha um espaço considerável entre a borda de onde o sol vai vir e o nosso assunto principal que no caso aqui é a mamãe e o bebê beleza? bom, vou criar uma camada sem nada vou renomear essa camada para sol opa, deixa eu colocar aqui bonitinho sol ok ferramenta pincel vou vir aqui para selecionar uma cor e vou vir aqui selecionar um laranja ok aumento o raio pochete que abre e que fecha vou apertar o número 5 para que a minha opacidade vá para 50% é necessário que a borda que a ponta do pincel seja uma ponta difusa e que a dureza esteja em 0 e olha lá eu vou pegar da borda e vou chegar próximo ali ao meu assunto principal independente de qual seja a sua fotografia se é uma modelo se é qualquer coisa uma caneca uma cadeira qualquer coisa que você tenha colocado como assunto principal é necessário que tenha esse espaço entre eles quando você for fazer a aplicação não passe em cima não essa camada aqui vou explicar o porquê passei uma vez em 50% vou novamente aqui passar na borda ok laranja já foi clico novamente para selecionar uma cor e vou subir aqui colocar ali um amarelo ovo ok diminuo um pouco o raio da ferramenta e vamos passar novamente e perto da borda ó foi clico aqui novamente e vamos selecionar aquele creme lá amarelo mais desbotado ok mais próxima borda passo uma vez duas vezes vou passar a terceira aqui só para pegar uma correzinha a mais beleza e por último tendo o sol uma fonte de luz muito intensa o branco vou colocar aqui 70% olha lá beleza então a gente cria assim o nosso gradiente dali de onde vai sair a luz do sol feito o gradiente uma coisa que precisamos fazer é criar a influência dessa luz em todo o resto da imagem nós vamos vir aqui para criar uma camada sólida você seleciona qualquer camada de ajuste os ajustes estão liberados aqui em cima para mim podem ser criados por aqui também mas eu vou criar aqui uma camada sólida cor sólida criei a camada eu vou selecionar aquela tonalidade de laranja não precisa ser igual a gente não precisa se preocupar com os valores aqui pode ser só próximo ok essa camada eu vou mudar o modo de mesclagem dela para sobrepor e a opacidade eu vou descer para mais ou menos ali 20% ok eu vou descer essa camada aqui e vou deixar o sol em cima o que acontece o sol quando ele brilha ele brilha na imagem inteira ou seja tudo que estiver sendo atingido pelo sol precisa ter a tonalidade parecida ou seja precisa estar alaranjada então para isso nós criamos essa camada a camada de cima a camada do sol nós vamos mudar o modo de mesclagem dela para luz direta e olha lá pum e aí a mágica acontece bom caso você queira aplicar um flare vou selecionar aqui a minha ferramenta pincel vou vir aqui na opção de configuração de pincel caso ela não esteja disponível aqui basta vir aqui no menu janela e clicar aqui em pincel ok configuração de pincel a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar um pincel com a borda mais dura com a borda mais definida vou aumentar o espaçamento vou vir aqui em dinâmica de forma e vou aumentar aqui a tremulação tamanho vou voltar aqui em forma do pincel vou diminuir aqui o tamanho do pincel ok criar uma nova camada oi bom eu não preciso criar mais de um porque isso aqui já basta então veja bem vou dar um ctrl T para redimensionar e direcionar e vou fazer com que ele saia exatamente ali de dentro bom caso eu queira que esse flare tenha um pouco mais de bolinhas basta eu dar um ctrl J e andar um pouquinho com ele para frente também é legal dar um ctrl T para redimensionar olha lá beleza vou tentar encaixar aqui ok aqui eu vou diminuir bastante a opacidade quero que ele fique entre os outros esse aqui eu também vou diminuir a opacidade vou criar uma camada de matiz e saturação para tentar colocar uma cor nele veja bem se eu saturar ou mexer na matiz dessa camada eu vou estar tendo influência em toda a minha imagem e não é isso que eu quero eu quero ter uma influência somente no flare beleza então ó eu vou clicar nessa opçãozinha aqui ou eu posso vir com um alt pressionado e passar entre as duas camadas tá vendo então ó bom prontinho tudo que eu fizer agora vai estar ligado somente aos flares bom bom esse aqui está verde assim meio esverdeado ok eu vou criar uma outra camada em cima para o outro pronto vou ficar assim e aí vai saturar né prontinho ctrl T para redimensionar olha lá eu posso jogar ele para cá vou criar uma pasta vou colocar tudo dentro de uma pasta aproveitar que estão as quatro camadas selecionadas vou dar um ctrl G e na pasta eu vou criar uma máscara ó criar uma máscara na pasta bom beleza e aí na máscara da pasta eu decido o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado eu não quero que esse flare apareça tão intensamente próximo ao rostinho da neném já para ele não ficar agressivo com o ctrl Z vou colocar um 40% de opacidade apertei o número 4 olha lá posso vir diminuindo a intensidade dele e aqui também ok tá lá ok então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo mas não se esqueçam das duas coisas que precisamos para fazer a aplicação dessa técnica que é o espaço entre o assunto principal e a borda e de como funciona o gradiente das quatro cores se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos deixe também seu comentário dizendo se esse vídeo te ajudou ou não me sigam no instagram e nos vemos no próximo vídeo valeu